olá vamos voar imagens aéreas viaduto recanto da zema riacho fundo 2 e feliz 2023 para todos vocês e seus familiares inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos trono e filma obras do viaduto recanto da zemas inaugurada parte de baixo agora retomada obra parte de cima e acredito que em breve deve inaugurar também nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes com mente abaixo descrição você que você que mora aí que passa todo dia você acha que entregará no início 2023 porque 2022 já estava indo embora vamos para mais um voo olha as erosões aqui no canteiro central onde estão gramado não deu tempo de crescer suficiente para reter a água né e um dos problemas aqui do viaduto recanto da zema é esse gargalo aqui ó esse gargalo estava no nas vias laterais e segundo informações né que deve ter acesso lateral o trecho todo né ou pelo menos não sabemos se esse projeto realmente vai acontecer porque só tá ao redor do viaduto né comente abaixo descrição se você souber então o que acontece como essa via aí não tem a aquela parte é suficiente de pista de aceleração desaceleração então fica um gargalo de monte de veículos e como são duas duas faixas e outras faixas e outro é acostamento acaba impactando virando uma faixa só né porque tem mais carro para fazer retorno toda essa parte que vem do gama para riacho do riacho para o gama né então começa a entupir então uma das faixas fica deficiente você pode ver lá de cá por exemplo ó tem faixa de a seleção lá de lá mas não tem do lado de cá né e lembrando que essas faixas essa direção é muito importante e olha a caixa da água recanto das emas lá o fundo obra da consultor direcional recanto dos pássaros que agora primeira etapa recanto das araras essa aqui é uma vista aérea recanto olha viaduto agora uma vista aérea do riacho fundo 2 aí está melhor atacadista pôr de gasolina que a gente falou canteiro de obra do viaduto recanto ali atrás lá o fundo tem um pivô no lado riacho fundo 2 e esse monte de apartamento do morar bem né esses negócios do morar bem apartamento dizem populares que agora nem sei se mais para estar popular que o preço do jeito que está nem saber mais e esse é o viaduto recanto das emas e o do gargalo tá por aqui cruzamento sobre o viaduto recanto das emas livre de semáforos última etapa da obra inclui retirada de poste de energia e construção do balão de acesso à região e ao riacho fundo 2 sem parada de veículos o cruzamento entre recanto das emas e o riacho fundo 2 sobre o viaduto construído entre as duas regiões permanecerá livre de retenções e sem semáforos nesta terça o governo do gdf com meio departamento DR inicia a segunda e a última etapa da obra que já começou a transformar o trânsito da estrada parque contorno epct na df 001 inicialmente será feito o remanejamento dos postes de energia elétrica da neo energia e das adutoras de água da caes as mudanças dessas interferências é necessário para a abertura das vias veja novidade olha aí ó meio fios instalando que terão acesso a parte superior do viaduto onde uma rotatória evitará contorno olha desculpe encontro de fluxos que se cruzavam nos dois sentidos éramos questionados pelos moradores sobre a instalação de semáforos nesse cruzamento o que não vai acontecer observa a administração o administrador regional a obra segue ainda com a terraplanagem e abertura das pistas pavimentação concretagem das lajes de transição que é pavimento entre asfalto e a forma superior do viaduto por onde passarão os veículos dissipando o impacto entre dois pisos e a sinalização também serão gramado os tarudes terrenos inclinados responsável pela sustentação e estabilização do solo próximo ao prator e feito paisagismo com plantio de árvores e as esculturas da zema símbolo da região administrativa feita pelo artista plástico carlos alberto mendes voltará ao seu ponto de origem todo o trecho complementa representa 15 por cento restante da obra do viaduto recano da zema e deve-se executar em aproximadamente 60 dias a primeira etapa foi construída da trincheira já está liberado e com melhoria evidente para quem transita entre gama e plano piloto e passa por aquela região seguimos agora para a conclusão de todo esse complexo sem concorrência nos pontos de trocamento de acordo com o secretário gdf além de destravar o trânsito que por cerca de 20 anos enfrentava retenções as melhorias vão refletir também no desenvolvimento das duas regiões o recano da zema e eu acho quando dois vem despontando como novos polo polo desenvolvimento df atraindo grande empresa mais investimento bom então estamos aqui e aqui a direita que acho 12 a esquerda recano da zema seguindo esse trecho esse caminho aí você chega no samambaia frente virando direita vai para taguatinga no que o bandeirante ea é pia a esquerda se você vai para anápolis goiânia e a direita temos a n3 que uma via de acesso do riacho fundo 2 muito importante é estar pavimentada aqui para as a organização vertical feita essa aí é onde será futuramente se for aprovado a audiência reserva do parque voltando novamente aqui é o campo de futebol sintético aí e também essa é a área de motocross ali também tem o antigo aqui está riacho fundo 2 vamos dar uma olhada aos morar bem da vida aí e aí o balão do n da n3 ali olha ele estamos aguardando esse inauguração porque agora só falta remanejar os postes e também as paradas de ônibus e não deixe de assistir outros vídeo nosso como vídeo do túnel do centro obra do centro de taguatinga o vídeo do terceiro acesso de águas claro que aqui já estão fazendo a galeria só falta passagem dos animais para poder depois pavimentar e concluir a entrega da obra obra da ipig sudoeste com pretensão ser inaugurada na 2022 acreditamos que não vai acontecer somente no início 2023 obra do espm setor policial sul está agora meio parado firme forte nas partes de drenagem que vai da ana vai para o complexo da polícia militar com preso polícia federal é abra e desaguar na galá de retenção lá na vila telebrasile para desaguar no paranoá viaduto sobradinho viaduto do itapuã paranoá falando de viaduto sobradinho está aprendo vapor em de concretagem e já foi colocar todas as suas vidas horizontais itapuã parque obra do concretagem da via estrutural caso que ela sugeriu uma obra se der para vocês esse é o acesso principal do riacho 12 olha aqui será uma escola conforme a placa e tá descrito essa obra aí e aquela hora passando aqui esta olha a obra como está em andamento você pode ver que tem além de antiga mesmo que tinha uma escavadeira e uma terra plana terra planadora não desculpe moto niveladora e agora você pode ver que tem máquina de asfaltagem trator compactado compactadores né que aquele rolo de carneiro então e a chapa também né então tá perto de fazer essa concretagem as britas aí já tem formato desse balão né essa parte de baixo do viaduto são 16 bocas de lobos e estão funcionando direitinho que estamos na época de chuva né e provou que não tem enchente nem nada aí e olha o canal de drenagem aí ó ao lado da via aí tá vendo ó e tem esses poste de iluminação né que segundo o inscrito acha que é somente para obra não sei porque inclusive não colocaram a partir de iluminação nessa parte de baixo do viaduto não estão usando esses poste de iluminação por cima né olha aqui quantia de maquinário que estão aí ó tem a máquina de fazer com pavimentação também então tá aí em breve teremos esse como se diz essa passagem esse balão entregue ó acesso principal riacho fundo 2 o balão o viaduto na parte de cima e agora tem a parte do balão do lado do recanto o acesso principal aqui no alto recanto lá no final à direita tem um atacadão então essa é a novidade se você não inscrito inscreva-se compartilha sua rede social no whatsapp dê like ou deslike se gostou não do vídeo e ative sininho para receber notificação de vídeos novos pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito e esse nosso trabalho é incentivado por vocês pelas suas manifestações nos comentários os likes que vocês dão ou deslikes as inscrições tudo isso vai contribuir com o crescimento do nosso canal e com isso a gente vai poder te entregar um trabalho melhor aliás a melhor de melhor qualidade obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e vamos ajudar o canal atingir seus dois mil inscritos muito obrigado e o principal né feliz 2023 para todos vocês seus familiares e gratidão e e e e e e